Oi pessoal, hoje nós vamos fazer pão de queijo de liquidificador, uma receita bem fácil para você fazer em casa, tá? O que nós vamos precisar de ovo, óleo, leite, eu usei dois tipos de queijo, queijo parmesão e queijo meia cura e o polvilho doce. Vamos lá? Vamos bater os ovos, o óleo, o leite, tudo no liquidificador, tá? Depois de bater, você vai pegar um bolo, deixa eu tirar tudo aqui para vocês conseguirem ver direitinho. Pegar um bolo, colocar o polvilho, ó, o polvilho tá aqui. Fazer um buraquinho aqui no meio, não sei se vocês conseguem ver. E vamos colocando o leite, aos poucos e mexendo bem, tá? Olha, eu já coloquei sal no leite, tá? Então, já tem um pouquinho de sal aqui. Mexe, coloca mais um pouquinho. Se você quiser adiantar, você até pode colocar um pouquinho desse polvilho no liquidificador, mas você não vai conseguir colocar tudo. Então, eu prefiro fazer tudo na mão. Vamos mexendo. Vamos colocar mais um pouco. Olha, esse pão de queijo faz o maior sucesso aqui em casa. Na verdade, quem fazia essa receita, vou contar para vocês. Era a minha avó. Eu roubei dela, viu gente? Porque eu acho uma delícia. Ó, faz tudo misturado. Vamos colocar o restinho. Misturar bem. Depois de bem misturado, a gente vai acrescentar os queijos, tá? Então, cuidado com o sal, gente. Senão, vai ficar bem salgado. Agora, vamos acrescentar o queijo. E depois o outro queijo. Agora, bem misturadinho. Ó, a massa fica assim. Ela é meio líquida, tá? Nós vamos pegar a forminha jentada. Elas já estão empadinhas, tá? E vamos colocar o nosso pão de queijo dentro. Aqui, a gente vai levar para assar agora. Daqui a pouco, teremos um pão de queijo bem gostoso. Tá, pessoal? Até daqui a pouco. Agora, você vai levar ao forno, a 180 graus, até que eles fiquem bem douradinhos. Agora, com o nosso pão de queijo prontinho, é só experimentar. E se tiver um pão de queijo aí, e vai levar ao tolento. Vamos lá.